Pedro Souza treinador atlético deve perder pelo menos dois pedaços do elenco magro O Atlético MG se baseou com o Red Bull Bragantino neste sábado em Mineirão, no último jogo antes de um intervalo de 10 dias sem jogos por causa do quinto encontro. Depois deste período, o treinador Eduardo Koldet pode ter mais duas saídas confirmadas. Foi rápido em comentar sobre essa situação. Koldet, que tinha apenas nove jogadores no banco no sábado por falta de opções, foi perguntado o que ele vê da equipe seguindo, pois ele tem a perda iminente de dois jogadores Alan e Nathan Silva. O treinador acabou de dizer a uma situação sobre a qual tem que falar são as pessoas responsáveis pelo clube. Em abril, Koldet falou sobre o elenco curto que está disponível rigidamente, algo que quase custou sua posição no Atlético. Nesse momento, ele citou, por exemplo, que ele não queria perder os atacantes Eduardo Sacha e Ademir, mas seu pedido foi não cumprido e os dois restantes. Retorna para Koldet e por outro lado, Koldet tem alguns retornos que podem ser importantes. O jogador fica quieto, eu não quero ninguém. Vejo os fãs da internet dizendo que o jogador está fazendo um corpo suave em fisioterapia, mas ninguém gosta de ficar de fora. Espero que Kardec e Igor voltem assim que possível para nos ajudar. Eles têm muita qualidade e acrescentarão muito, disse Guilherme Arana na saída do campo, citando também o curto elenco atlético. Um fato chama a atenção no discurso de Arana e ele não mencionou o nome de Alan, também está no DM e seria um retorno essencial à equipe, implicando o jogador já está pronto para deixar clube. O do 83 do de 3 UF 0F Guilherme Arana foi comentar sobre a recuperação de lesões e desejou as voltas de Alan Kardec e Igor Rabelo. Curioso para não mencionar o nome de Alan, que está em DM.1 mais indicação de que o volante será lançado, elenco atlético contando com as saídas Alan Natan e os retornos Kardec e Rabelo. O elenco do Atlético hoje tem 24 jogadores disponíveis para Eduardo Coldete. Além outros 3 jogadores categoria base goleiros Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim Lados, Guilherme Arana, Rubens, Dodô, Mariano e Saravia defensores de Emerson, Maurício Lemos, Bruno Fuxes, Igor Rabelo e Heber Bolarz Otávio e Bataglia Meias e Denilson, Patrick Ioran, Igor Gomes e Paulo Vítor Strikers Hulk, Paulinho, Pavon, Vorgas, Alan Kardec, Cadu e Isaac categoria base com os retornos planejados e a saída de Alan, apenas Pedrinho seguiria no Atlético DM.